E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? O que é isso, pessoal? Como vocês estão? Na aula de hoje vamos falar sobre o bodybuilding e todas as palavras que estão relacionadas a este mundo e vocês se confundem todo o tempo. Eu estou f***ing cansado, é f***. Hoje a gente vai falar sobre o bodybuilding, musculação e todas as palavras que estão em órbita nesses dois mundos. Porra, eu adoro o bodybuilder. O esporte mais f*** que tem. Bodybuilder não é o esporte, porra. É bodybuilding. Vamos parar de falar bodybuilder se referindo ao esporte. Pelo amor de Deus, bodybuilding é o esporte, bodybuilder é o atleta. É a mesma coisa que eu falar assim, Caralho, o Diego Hipólito, tá ligado, Diego Hipólito? Ele é um p*** ginástica. Não existe isso. Bodybuilder, atleta, bodybuilding, esporte. Sacramentou essa ideia na tua cabeça, filha da... C-E-M-T-E-R, sim. Só que a pronúncia, porra, a pronúncia é pica mesmo do americano. Tu vai ficar brabo, que o Diego vai olhar e vai falar assim, Caralho, chefe, esse maluco é pique, hein? Filha da p*** nasceu aqui mesmo. É, center, training center. Meu irmão, manda um training center bem mandado nos Estados Unidos, que o Diego vai ficar bolado contigo. Pega o microfone pra falar. A organização do Muscle Contest. Ai não, meu irmão. Vai ficar na casa do caralho. Porra, Muscle Contest. Assim que o dia amanheceu lá na casa do tênis. Dava pra ver o cardio fluir. Nem me chamou o tênis cuzão. Esqueceu do neguim. Sozinho, desde que surgi na terra. Não contei com o filho da p***. Nenhum. Pensei, neguim. Eu vou lutar. Amar é uma merda. Prefiro arroz. Caralho. Vida de miserável, sem choro depois. Não sabe treinar. E quer tomar bode. Tu é um infeliz, tomando e estando. Com esse braço fininho, vento, sai voando. Já vai dar meio dia. Tu nem acordou, só sei viver, se for pelo FlexWi. E quer tomar bode. Saiba-se. 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 Sim, desde que surgi na terra, não contei com o filho da puta Nenhum, pensei negue e eu vou lutar Mas sem Didi tudo parou, ninguém sabe o que eu comi Amar é uma merda, prefiro arroz Vida de miserável sem choro depois Não sabe treinar e quer tomar bode Tu é o infeliz tomando estano Com esse braço fininho, vento sai voando Já vai dar meio dia e nem acordou Só sei viver se for pelo bodybuilder Daquele jeito, você já sabe Aldeireguinho, Dijorlan, tamo junto Tchau Tchau